Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família! Cá estamos aqui com mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é o tanto quanto diferente, né filhão? Você já sabe o seguinte, família, se você quer mais vídeos assim no canal, eu interagindo com você, já deixa aquele gostei, bora 15 mil likes nesse vídeo e vamos responder alguns comentários, beleza, bacana, legal aqui nesse vídeo, família. O primeiro comentário é da Maria Rodrigues, ela comentou, amo o seu canal, espero que você curta meu comentário. Maria Rodrigues, olha só, e o passe de mágica, olha o seu comentário. Se viu, comentário curtido! Galera, continua comentando aqui no vídeo, deixa seu comentário aqui, quem sabe ele pode aparecer no próximo vídeo, tá? Vamos para o próximo comentário! Pó, você já viu neve com a Malena, melhor, você fez. Galera, se você não sabe, Maleninha aprontou uma comigo, ela me colocou dentro de uma piscina de neve. Então, nesse momento, vou fazer o seguinte, todo mundo vai no Twitter da Malilene e comenta, ou depois que sai do vídeo e comenta, grava mais vídeo com o Pocão. É, quem sabe eu posso ver neve colorida, neve colorida! Eu gostaria muito, muito, muito de ver uma nevezinha colorida, família. Já pensou? Mano, será que alguém já tentou fazer neve colorida? Então, galera, olha isso daqui. Você acha que isso daqui gostaria de neve? Olha como ele tá fofo, mano! Né, filhão? Olha pra galera. Me segue no Insta! Vai estar na tela pra vocês, família. Olha só que coisinha. Ai, linda! Dá a minha fita! Ele tá intrigado com as garrafinhas, galera. É assim, cachorro, você pode dar qualquer brinquedo pra ele. Mas se tiver uma garrafa, ele vai preferir a garrafa do que qualquer outra coisa. Você pode dar um brinquedo mais caro, ele vai gostar da garrafa. Vamos pro próximo comentário aqui, família. Um tronço de estimação? Um coco ou um cocô de estimação? Fiquei confuso. Minha cabeça ficou um tanto quanto com o tubardo agora. Porque um coco de estimação já é estranho. Imagine fezes de estima... Não, família. Para. Vamos pro próximo comentário. Trola o Spock quando ele... Hã? Calma aí. Trola o Spock quando ele tiver, sai do jogo e prende ele. Authentic. Né? Um ploco não dá pra... Buguei, mano! O maninho veio no meu vídeo falando pro Spock... Pô, Authentic me... O que que é isso, família? Que absurdo, cara! Tô sem entender nada, mano. O que que é ploco? É ploco? João Vitor só para, tá bom? Próximo aqui. Gabriel Atama... Ski. Nossa, que difícil, mano! Coitado do Spock, ele já recebeu muitas trollagens e faz uma com o Jazz Goste. Galera, o Jazz já foi muito trollado, mano. O Jazz já... Quem acha que o Jazz já foi muito trollado no Minecraft lendário? Ah, moleque, moleque! Não sei. Não sei. Irrita o Fawzer jogando algo no quarto dele. É pra já, família! Eu vou mudar a câmera, só que agora eu vou ter que ir pra lá jogar alguma coisa no quarto do Fawzer. Então fica com as imagens! Então, família, ó, eu tô falando baixo, porque o Fawzer tá no quarto do lado, né? Então, como vocês pediram pra eu dar uma irritadinha no Fawzer, então vamos irritar o Fawzer com isso. Tcharam, tcharam! Oi! Oi! Vamos comer? Peraí, mano. Tô fazendo bala aqui também, né? Vamos comer? Peraí. Que isso, hein, mano? Vamos comer, mano! Não, peraí, jogou não, não. Você não vai, não, você não vai. Vamos. Não, você não vai. Peraí, rapaz. Nossa, peraí, rapaz. Nossa, peraí, rapaz. Vamos comer, Fawzer. Eu ouvi isso. Agora a gente vai comer, família. Então, família, vocês viram o que aconteceu com o Fawzer? É lembrando que é sempre uma brincadeira, tudo que a gente faz é uma brincadeira. Se vocês querem que eu irrite mais o Fawzer, faz o seguinte. Posta aqui embaixo nos comentários o que eu posso fazer com ele no próximo vídeo. E se esse vídeo aqui tiver 15 mil likes, eu faço a próxima trollagenzinha com o Fawzerzinho. Vem aqui com Deus, família. Um forte abraço do Mano Pó. Beijo. Beijo do Mano Pó. E, Jack, coraçãozinho pra você. Beijo do Mano Pó.